Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula de danças urbanas, tá? A gente vai dar continuidade aí, certo? A gente tava no breakdance, finalizamos uma sequência aí e agora a gente vai voltar pro pop de novo, beleza? Fazendo um pouco mais de touch, tá? E que vamos! Transcrição e Legendas por QTSS 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 Legendas por Q da QTSS Transcrição e Legendas por QTSS Transcrição e Legendas por QTSS Transcrição e Legendas por QTSS Tchau. 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 Então é o seguinte, vamos dar continuidade de onde a gente parou na outra aula, beleza? Então a gente terminou na... A madeira, a gente vai fazer assim, lava, um, coloca a mão aqui no cotovelo por dentro, uma mão, certo? Aí vai fazer aqui, lava, outra, a cabeça fica do lado de cá do braço, quando puxar o braço direito para lá, lava, vem o braço junto, a cabeça também, uma mão, certo? Mais uma vez, a madeira, lava, uma mão, lava, outra, lava, uma. E aí tirou para cá, não tem para dar música, eu acho que é a guitarra, não tem mão, tá? Guitarra, certo? Vamos dar música para vocês verem. Tá? Tá? Tchau. Certo? Para na guitarra Uma Tá? Então voltando aqui A gente fez Lava Uma Mão A mão está por cima aqui ainda Quando for Puxar a mão direita Coloca a mão esquerda por dentro Puxa Coloca a esquerda Girando aqui Virou o braço A cabeça vem Aqui em cima da direção da mão esquerda Abaixa junto com o braço a cabeça Puxa junto com o braço Sempre com o direito Vai passar a mão por dentro Vai puxar o lado de cá Certo? E para dar aqui Beleza? Mais uma vez na música Uma Lava Outra Lava Uma Lava Outra Lava Uma Lava Outra Lava 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 Deu para entender aí? Espero que tenham entendido, certo? Não entendeu? Volta, que vai dar tudo certo Beleza? Valeu!